Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O convidado de hoje do Palavra Aberta defende o aproveitamento da água do mar como água para uso. Ele deu entrada na Câmara dos Deputados no projeto que estabelece a criação do Programa Nacional de Desalinização e Segurança Hídrica. Estamos falando do deputado Roberto Pessoa, do PSDB do Ceará. Deputado, é um prazer recebê-lo no programa. Eu queria começar pelo seu retorno à Câmara Federal. O senhor serviu aqui por três mandatos na Câmara dos Deputados, saiu, foi prefeito e agora retorna. Qual o sentimento de retorno? Muito bom, porque você foi testado na Azurda, né? Na situação, nessas eleições, foi muito difícil. E tive sucesso, estou voltando a esta casa, que me honra. Eu, quando fui deputado aqui, por dez anos, eu coordenei a bancada do Nordeste por três anos. Foi talvez a minha maior façanha na minha vida toda como política, foi coordenar esta bancada. Composta de 181 deputados federais e 27 senadores. Então, isso foi toda semana, nós fazemos reunião, chamamos um ministro, um presidente da estatal para discutir o Nordeste e os problemas do Nordeste. Foi muito, repito, muito salutar e muito útil para o Nordeste, esse trabalho da bancada do Nordeste, o que eu presidi e coordenei. Então, isso, em Maracanau, que eu fui prefeito, oito anos, na minha reeleição, para você ter uma ideia, eu fui reeleito com 87% dos votos. E isso me deu muito conhecimento na questão executiva. Prefeito, a verdade, a gente pede, o prefeito realiza, depende muito dele. Então, isso, eu tenho experiência de empresário, de líder classista e do deputado estadual, que eu fui também por quatro anos, deputado federal por três mandatos e prefeito por dois mandatos, repito, e depois vice-prefeito de Maracanau, que é a segunda cidade, o segundo maior PIB do estado de Ceará, só presente para Fortaleza e a quarta cidade em população. Fica na região metropolitana de Fortaleza, a 14 quilômetros de Fortaleza, portanto, onde cedia o Distrito Industrial do Ceará. E, na verdade, nós, nesses oito anos, levávamos para 178 indústrias em oito anos. Deputado, antes da gente começar a falar sobre a dessalinização, que é a transformação da água do mar em água para uso, até para consumo, não é? Eu queria mencionar aqui a questão que o senhor me colocou aqui nos bastidores do Palavra Aberta. A gente estava conversando rapidamente, mas eu queria mais detalhes. O senhor disse que o seu estado perdeu, uma verba importante no setor de segurança pública, 200 milhões? Que história é essa? História triste para o estado do Ceará, muito triste. Vai ficar para a história de uma página preta que o atual governador Camilo Santana e seu secretário de Segurança, André, até um delegado federal. O Ceará é o estado mais violento do Brasil. Em janeiro deste ano, teve lá uma revolução, um mês de atentados, 472 atentados. Então, eu, na qualidade de deputado, já, no caso, eleito, trabalhei nos diversos órgãos aqui do sistema de segurança do Brasil, inclusive também no setor político, no governo Bolsonaro, e consegui incluir no programa do governo federal, que vai beneficiar de cada região uma cidade. Por exemplo, região nordeste foi Maracanaú, a escurida, a minha cidade. Região norte foi Anadideu, que é do Pará. Região sul foi São José dos Pinhais, que é no Paraná. Região sudeste foi uma cidade vizinha, cidade Vitória, a grande Vitória, vizinha cidade de Serra, se não me engano. E no centro-oeste foi a capital, Goiânia. Então, um programa belíssimo, um programa piloto, para poder testar vários exemplos do mundo todo, que deu certo para poder se relacionar a questão da violência. Ora, o estado do Ceará, o estado, repito, mais violento do país. Passou um mês, uma revolução, uma intervenção do governo federal, com a Força Nacional, que foi comandada pelo general Guilherme Teófilo, que é o secretário nacional de segurança pública, ligado ao Ministério da Justiça. Foi bem, então, o governo fez o programa, nós nos candidatamos, porque esse programa, para funcionar, tem que ser um tripé. Tem que ter o apoio do governo federal, do estadual e da prefeitura. Se não houvesse os três, não acontece. Foi o que aconteceu. O estado do Ceará não fez a sua participação. E nós perdemos 200 milhões de reais para o estado de Pernambuco, o estado de Paulista, na Grande Recife, num ato criminoso de perseguição política, porque eu faço política, eu sou adversário do governador. Eu sou democrata. Eu apoio um candidato que perdeu. Quem perde, vai para a opulsão. Quem ganha, governa. Então, eu obedeço o povo. Não é eu sou opulsão por querer ser opulsão. Só porque o povo me mandou para a opulsão. De fato, mas tem gente que não entende democracia, que é perseguidor e, lamentavelmente, aconteceu isso. Veja bem, não é só o dinheiro, os 200 milhões, mas um projeto desse aí, que o Maracanã ia ter duas escolas militares civis, ia ter 15 escolas de tempo integral, 800 guardas municipal mirim, ia reformar toda a guarda municipal. Nós íamos fazer também uma questão do esporte, da educação do esporte, porque é o seguinte, a segurança pública não é só guarda na rua, policial, é a prevenção. Porque existe uma população de 14 a 19 anos, chamada nem-nem, nem trabalha, nem estuda. Então, essa população, que Maracanã tem muito, fica presa fácil para os traficantes de droga e os malfeitores da sociedade. Então, nós íamos trabalhar nessa linha, para essa juventude ter uma esperança. E nós íamos envolver as igrejas evangélicas, que tem muitas na minha cidade. Na minha cidade tem 15, 13 igrejas evangélicas. E também as igrejas católicas, e todas as religiões, para poder ajudar com a população, fazer com que o jovem volte ao seu núcleo normal, que é a família, que é o trabalho, que é o estudo, que é o respeito das pessoas. Deputado, vamos falar então sobre o projeto de dessalinização, porque o senhor, naturalmente, se espelha em alguma iniciativa, não sei se no exterior, em áreas desérticas, talvez nos Emirados Árabes, que tem um modelo de dessalinização, que é a transformação da água para reuso. O senhor se espelha em algum projeto lá fora? Não tenho dúvida. Isso aí é uma coisa que há 50 anos se faz ou mais. O Japão, por exemplo, a boa parte da água do Japão é da dessalinização da água do mar. A Austrália, que é um país do primeiro mundo, também. Israel, que tem a tecnologia desenvolvida, é uma tecnologia muito moderna e muito ampla que o país Israel fez. Por isso que o presidente da República, nesta viagem que ele fez, agora lá, ele, um dos itens que ele fez, foi os equipamentos para dessalinização da água do mar. No Nordeste, Semiárido, e no Ceará, especificamente, eu vou explicar como é que é o telespectador. Qual é a ideia? Vou selecionar as águas de Fortaleza, que são 3 milhões e meio de habitantes, a grande Fortaleza. Naturalmente, não para toda, porque nós já temos um abastecimento garantido para um milhão de pessoas, mais ou menos, porque nós temos 4, 5 açudes que abastecam Fortaleza hoje. Então, nós iríamos fazer a complementação desses açudes com a água do mar, dessalinizando. E deixando a água que é produzida no interior, nos grandes açudes, como Castanhão, que é o maior do Brasil, com 6 bilhões de metros cúbicos, o açude Oroz, que tem 2 bilhões de metros cúbicos, o açude Araras, que tem 900 milhões, o açude Banabuiu, que tem 1,7 bilhão de metros cúbicos, da sua capacidade de armazenagem. Deixa essa água no interior para favorecer a população do campo, do semiárido, para irrigação, produzir alimentos, emprego e renda. Enquanto que a água do mar seria transformada e salinizada e ia aparecer as cidades e as indústrias também, que florestam na região Maracanau, como também para Fortaleza, e outras cidades vizinhas. Então, isso, você tem uma ideia, o metro cúbico, que é mil litros de água, custa... Era essa a minha pergunta. R$ 3,00, ok? A água... Bem brevemente, porque a gente já está no finalzinho do programa, já está estourando o tempo. Ah, bastante passa. Coisa Boa, bastante passa. Então, a água da transposição do São Francisco, que é uma obra também que eu defendo, desde que eu era deputado estadual, ela custa R$ 2,50. Só que não foi colocado os 11 bilhões de investimento nesta obra, que não foi colocado no custo da água. Então, a água cara é a que não existe, a que não tem. No Nordeste, nós temos o maior fator de produção agrícola, que é o sol. Não é a água, não. O mais importante é o sol. O sol você não pode transportar. A água você pode transportar. Então, o Nordeste é para ser a região mais rica do país, porque nós temos o sol. Deputado, para concluir, por favor, que a gente já está no finalzinho. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, deputado Roberto Pessoa, pela vinda aqui no Palavra Aberta. Eu conversei sobre segurança hídrica e outros assuntos também, com o deputado Roberto Pessoa, do PSDB do Ceará. Este foi o Palavra Aberta. Eu sou Aline Machado e a gente se encontra no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.